Mas o que é isso? Caralho! Ele usou a espada de energia como uma vara. O ambiente aumentou bastante. Mas que droga, onde é que esse gato se meteu? Vamos continuar, gente. Vamos. Que lugarzinho! Eu, hein? Ah! Mas o que é isso? Fiei. Posso fazer uma sugestão pra ela matar a saudade de One Punch? Pode. Só que provavelmente, assim, se for anime, em live, não tem como ver, né? Pelo menos não agora. Eu não preciso nem dizer que o meu favorito é o povo aqui já sabe. Que é o Quabra? Quabra? Vai mais falfa! Se a gente cair, é morte na certa. Pior que o da gente não sei qual é o favorito. Minha área de mazer. Minha área de mazer. Ele continua forte como antes. É, tá dando pra notar. Vejam lá embaixo. O ácido espera para derretê-los completamente até os ossos. Que o mais corajoso venha me enfrentar. Cara, não. É sério. É melhor. É melhor pra valer. Não é como o futebol, não. Eu não vou sair pra esquentar o banco enquanto a estrelinha cuida do resto. Vou descer esta luta e vou terminá-la. Vai ser teimoso assim no inferno. Teimoso pra caramba. Parece burro quando empaca. A valentia dele é igual a sua, isso aqui. O que foi? Está com medo? Calha, sabor. Você não perde por esperar. Ah! É melhor trocar. Mas eu ainda estou em ação. Está se garantindo demais. Está muito quente aqui. Eu tenho que me preparar antes. Vamos começar a luta. Tem mais um escrito sobretudo novo. Porra, vamos dobrar a meta. Oi, Belfi. Tudo bom, cara? Belfi. Tudo bom? Muito obrigada. Você não me escapa. Tudo bom? Prepare-se, idiota. Agora eu vou mostrar o meu principal golpe. Principal golpe? Ai, que agonia. Tipo, eu não sei o que eu ouço assim. Nossa, dá muita agonia. Ele vai se foder. Quer ver? Nossa, não vai não. Não, você não pode tocar nessa bola. Mas o que é aquilo? Vocês viram? Esse é o meu perro exterminável. Eu grito com super vibração que acaba com tudo em poucos segundos. Mas que droga. Eu ouvi falar de um yukai que era capaz de destruir qualquer tipo de material com uma bola de vibração. Mas eu não sabia que era esse. Então não adianta combatê-lo com a espada Leiken? Não. Só existe uma saída para este golpe. E a saída é a fuga. Eu não sabia que Ibiaco controlava tanto o poder. Mas, senhor Koema, não tem solução para isso? Não, rapaz. Para dizer a verdade, não tem, não. Agora é resasperar o milagre. Ai, meu salsinho Frônio. É o fim, senhor Koema. Está pedindo ajuda de Deus. O senhor espera o milagre. Cara, eles só se metem em furada. Puta que pariu. Se não acertar, é ponto para mim. É, né, querido? Ai, chega de brincadeira. Te adoro. Porra. O que vai fazer agora, moleque? Ah, chega de ficar falando bobagem ao gato de botas. Eu não vou ficar sossegado enquanto não bater em você, o seu monstro horroroso. Aceita a situação, não é inseto. Veja ao seu redor. O quê? Você não tem outro caminho a não servir em minha direção. São apenas dez metros até aqui. É só dar um pulinho. O que foi? Perdeu a fala diante da morte? Não vai mais poder sair daqui. Agora é só esperar a morte chegar. É uma pena um rapaz tão jovem morrer desta forma, seu inútil. É trinta por cento de vinte e cinco por cento. Ou trinta por cento de trinta por cento. De trinta por cento. Portanto, não é trinta por cento. E está em sete e meio ou um pouco mais. Doze e meio por cento. Não se trata de trinta por cento. Thales, duzentos e dois, duzentos e dois. Eu amo esse alerta. Thales, muito obrigada pelos vídeos, viu, querido? Tamo junto. Peça piedade. Você perdeu, moleque. Admita sua derrota. Então, quem sabe, eu serei clemente e o deixarei vivo. Você está com medo? Boa, Bará. E aí, Riei. Vamos lá. Nós temos que ir embora. Seus intrometidos. Essa luta é só minha. Não se intrometam. E se vocês se intrometerem, vocês vão me pagar caro. Mas que idiota. Que cara de rosto. Ele recusa ajuda. Será que ele tem um truque escondido? Coabra, ter um truque? Ah, ele só tem um bagulho... Tipo assim, um ego lá em cima. Ele não vai querer ajudar, realmente. Eu quero divertir com você, moleque. Não vai ser nada fácil. E agora vai morrer? Puta que pariu, hein? Mas que pena. Faltavam apenas cinco metros. Mas o que é isso? Caralho! Ele usou uma espada de energia como uma vara. Dessa vez, você não me escapa. Vamos os dois para o inferno. O ÁBARA! Não, eu não acredito. A morte é o fim de tudo. Eu acho que... Eu acho que eu perdi... Meu amigo. Eu não acredito. Ah, droga, droga! Ei, socorro! Aqui, me ajudem! A faixa vai arrebentar. Ai, socorro! A minha faixa está arrebentando. Sabia. Eles disseram que ia matar um personagem tão bom assim no início, não. Deu um grande susto na gente. Conseguiu. Agora são dois monstros a menos que não vão nos amolar. É, mas a gente não pode vacilar. Eu conto com você, Yusuke. Ah, Cuábara, você adora fazer uma gracinha. Para a gente você estava morto. É que ainda não tinha espaço para mim lá em cima. Bom, você arriscou a sua vida e se deu bem. Se lutar com a mesma garra de novo, pode derrotar. Mais um. Qual é? Não brinca comigo. Você está querendo acabar comigo de vez, é? Por favor, sem mais delongas, me tirem daqui. Ué, você não disse que não queria a ajuda de ninguém, seu pai? Pois é, né? Agora é ele que se vire. É, você vai ter que se virar, Cuábara. Vocês são os tolos. Aquela era uma outra história. Ah. Mas ainda restam dois monstros. Vamos lá. Vamos para a batalha. Vamos. Vamos lá, gente. Vamos lá. Não, não. Espere. Espere dormir. Vocês esquecendo de mim aqui. Não façam isso, por favor. Foi uma batalha árdua. Mas Cuábara vence, Miaco. Prepare-se. Novas batalhas ainda virão. Cara, será que eu estou com ódio? Porque, tipo assim... É... Não, exatamente. O Cuábara estava lá pendurado. Eles, em vez de ajudar, não. Não ajudou. Foda-se. Foda-se. O Cuábara está ali, ó. Está fudido. Entendeu? Por um milagre, ele conseguiu. Entendeu? Por um milagre, ele conseguiu se livrar. Assim, quando ele caiu, obviamente, eu pensei. Porra, é um personagem muito bom. Não acho que ele vai morrer. Entendeu? Mas, em vez de tempo, eu falei... Hum... Vai dar merda. Entendeu? Sei lá. Pensei que ele realmente tinha caído. Mas, talvez, ele tivesse... Com a mesma forma de que ele fez uma vara. Que ele fez uma espada. Talvez ele tivesse feito um círculo em volta dele. Entendeu? E não que ele conseguiu ficar ali, mano. Porque parecia muito que ele tinha caído. Então, Belanda. Aqui a gente. Para lá.